Natan Cedes O dia a noite de aceitar o nosso Fis Ai, ai, ai Cê me bateu sem nem piscar Ah, ai, ai Foi na culpa meu, eu me venho se pagar Essa lenda tem a ligar nos carros no chão E nos caramão Deixou a namor , no celular da sua mão Mais inigável Sejuntou suas corações e subiu no mudão Não voltou mais não Já pedi perdão Bem, não tem nada Eu falei muita diga dos carros no chão e dos paladão Sem chorar, me coloquei o celular com sua mão Pra se negar, não Se juntou suas bandas e subiu no pulgão Não voltou, mas não Já que te tem, não Quem não, quem não, quem não Natan Cedês, é potência J. Gustavo Remix, oficial Ai, ai, ai Cê me bateu sem reprisar Ai, ai, ai Foi na culpa, meu irmão, eu tenho desfagado Eu falei muita diga dos carros no chão e dos paladão Sem chorar, me coloquei o celular com sua mão Pra se negar, não Se juntou suas bandas e subiu no pulgão Não voltou, mas não Já pedi perdão Tem não, tem não, tem não Eu falei muita diga dos carros no chão e dos paladão Sem chorar, me coloquei o celular com sua mão Pra se negar, não Se juntou suas bandas e subiu no pulgão Não voltou, mas não Já pedi perdão Tem não, tem não, tem não Natan Cedes, é potência Gustavo Remix, oficial